Olá, meus amigos e minhas amigas aqui de Brasileia. Estou ao lado da minha amiga, a nossa pré-candidata, a prefeita de Brasileia, Leila Galvão. Leila, você pode contar com o deputado federal Eduardo Veloso, viu? É um prazer apoiar você. Muito obrigada, deputado. Para a gente é uma alegria muito grande contar com o seu apoio. A gente sabe do teu potencial e compromisso com a Acre. E agora com a nossa pré-campanha e com a nossa querida Brasileia. Vamos juntos! Vamos juntos!